Homem 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 é bicho esquisito Homem casa Come E joga fora pra casa Mulher Mulher tem outro instinto Mulher escolhe Leva pra casa Usa Enquanto sobra nos ossos Faz um par de fritos Onde Puxo Pelo cabelo Do verso Que eu pergento Embaixo Enquanto sobra Uma Uma Outra parede Jogue no chão o salteiro O irmão cedo, o salteiro Abre ele, o irmão Abre ele, o irmão Música Eu sou que ofereço Encontre a festa de rua Te contando contra a parede Jogue no chão um cabelo Te contando contra a parede Música 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 Mas a instituição e a Valéria já tinham todas as parcerias e daqui a pouco acho que ela corre muito bem na frente do governo.